Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato Tchelian. Eu sou a Silvana Tchelian. E sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade. Esperamos, de alguma forma, contribuir para a tua busca, aquilo que você está procurando, e esperamos, de verdade, que a gente possa te auxiliar nessa caminhada. Te peço uma oportunidade, clica aqui, já se inscreve no canal. Uma outra recomendação fundamental, qual é? Maratona os vídeos do Devaneios, aproveita essa quarentena, que está quase acabando, para maratonar os vídeos do canal. Tem tanto conteúdo bom, de Umbanda, de Religiosidade, e o que não falta aqui é conteúdo para você. Pega uma carona. É verdade, pega uma carona comigo, sente-se bem confortável e vamos embora. Mas no final é ruim, porque eu deixava a pessoa no meio da rua, assim, dirigindo. É, agora eu vou ter que te largar. Agora eu vou ter que te largar aí, para continuar. Enfim, então, maratona os vídeos, tem muito conteúdo bom. Coloca as tuas dúvidas aqui. Aqui não mostra mais, tem nossas redes sociais, nossos canais de contato, os contatos profissionais, o advogado. Está tudo aqui embaixo, então, dúvidas, manda para a gente, vamos bater um papo, vamos interagir, vamos conversar. Acho que é enriquecedor para todos nós, tá ok? Te peço, também, para não esquecer depois, clica já naquele likezão, super importante para o nosso trabalho. Quanto mais like, mais o YouTube vê que está importante a relevância do vídeo e multiplica para a plataforma. Também, se fizer sentido para você esse vídeo, curte, comenta e compartilha nas tuas redes sociais. Faz isso agora. Enfim, o que a gente vai falar hoje? Morri. E agora? O que acontece? Como é que vai funcionar lá de lá? Afinal de contas, quem está certo? Porque acho que uma das maiores questões nesse sentido é, quem está certo? Eu vou encontrar Deus. Eu vou ter o sono eterno. É. Eu já vou para o lado de lá, nos planos espirituais, trabalhar. Abre o olho e vai estar Deus. Eu vou encontrar as setenta virgens do lado de lá. Vai estar Jesus? Vai estar Jesus? Vai estar o... Como é que é? Maomé? Não é Maomé? É, tem Maomé. Tem Maomé também, mas não era esse nome que eu queria falar. Enfim, como é que funciona? Como é que... Como é que... Como é que é? Porque imagina só, é importante que você saiba... Jovem, eu queria falar. É importante que você saiba esse começo da seguinte forma. Imagina só como deve ser triste, como deve ser triste, você... A vida inteira teve uma fé, pregou, acreditou, viveu aquilo plenamente. Então, olha, é assim que funciona. Porque o bispo, o padre, o pastor, o pai de santo falou que é assim. Você tem certeza absoluta que é de um jeito. Você morre, chega lá e de outro. É, e assim, tudo bem, você era uma pessoa boa aqui, você estava bem com a sua religião, com a sua fé, não tem problema nenhum. Mas imagina aqui, que castelo de areia, imagina a sua decepção. Você chega lá e fala assim, cara, não é nada do que eu acreditava, que loucura, mano. E agora, agora ficou, cara? E o que eu faço na minha vida? Dito isso, vamos partir de alguns princípios básicos. Estou levando aqui, estou tirando algumas, algumas, algumas variáveis que não nos interessam. Estou partindo do princípio que todos somos bons, fizemos o bem, fizemos a caridade, levamos isso a fé em fogo, tivemos nossa fé. Enfim, ah, e você que é ateu, como é que funciona lá de lá? Então, de novo, falaremos baseado nos nossos fundamentos, na nossa experiência, na nossa vivência. Se você tem outro fundamento, legal, bacana, isso não invalida o nosso, e nem invalida o seu, está todo mundo caminhando do lado certo, beleza? Então, vamos lá. Silvana, já falei para o pessoal, todo mundo, assim, foi bom, fez o bem, fez a caridade, ajudou o próximo. Ou seja, teve o merecimento. Teve o merecimento, essa é a palavra. Então, assim, eu tive o merecimento. E aí, no mesmo dia, morreu um bandista e um evangélico que vai, que acha que vai dormir o sono eterno. O que acontece com os dois? Acontece exatamente aquilo que eles acreditam. Se um acha que vai morrer e encontrar com o Espírito Santo, é isso que vai acontecer. No primeiro momento, é isso que acontece. Aí, eu vou morrer e a Santa Rita de Cássia vai estar lá me aguardando. Vai estar mesmo. Agora, se você acha que você vai desencarnar e você vai abrir o seu olho e vai encontrar, acabou que perturbar o Erechú, beleza, isso realmente vai acontecer. Você fazendo a sua parte, é isso que vai acontecer. Assim, eu sempre brincava que Deus é tão bom na sua infinita bondade, sabedoria, que Ele dá aquilo no merecimento que cada um acha que vai ter. Então, na primeira fase, tipo, desencarnei agora, acontece exatamente o que você achava que ia acontecer. Porque aí a tua fé potencializa, a tua crença potencializa. Depois, você de fato vai entrar na caminhada que deve entrar. E aí, pode ser que eu não saiba, pode ser que a gente não saiba o que vai acontecer. Aí, é outra história. Mas, no primeiro momento, o que acontece é isso, existindo o merecimento. Agora, você é o que? Não, é isso mesmo. Então, quem me dera, quando eu abri os olhos do lado de lá, eu ia encontrar o Erechú que me acompanha, a Pombagira que me acompanha, o Cacopo que me acompanha. Qualquer das entidades que me acompanham, meu Deus do céu, eu tenho certeza que eu vou cair no choro espiritual e vou dar um abraço absurdo, vou ficar muito feliz. Então, da mesma forma, se eu tiver o merecimento, eu ter essa felicidade absurda, por que não o irmão da Igreja Católica não acontecer isso com ele? Enfim, aí depois, o que a gente acha, depois que acontece esse primeiro momento, que a gente, nossa, como é que a gente vai rever os nossos parentes que já desencarnaram, os nossos amigos, vamos ver como é que funciona as colônias espirituais e tal. E depois, como a gente não vai ficar sentadinho lá nas ruas tocando harpa, a gente vai ter que trabalhar. Então, vamos trabalhar. Como a minha fé, nossa fé é umbandista, é óbvio que a gente vai querer trabalhar na Seara, umbandista. Então, vamos ajudar aquele terreiro, vamos fazer um trabalho ali, ajudar, porque essa pessoa está precisando de saúde, não sei o que. A gente, nós espíritos, vamos ficar nesse pedaço aqui, nesse lixo. O irmão católico vai ajudar as igrejas, vai para a Seara dele. Para cada um, é afinidade. Então, o irmão católico, como ele é afim àquela fé, ele vai se posicionar lá para auxiliar. Isso vale para o evangélico e para todos. Cada um vai na sua Seara. Então, assim, nós, umbandistas, vamos para a Seara. Quando nos for permitido, olha, agora vocês já podem ensinamento para isso e tal. O que vocês querem fazer? Olha, eu quero ajudar no terreiro. Como é que eu posso ajudar? Não importa o que eu vou fazer. Meu, eu quero ficar lá, tipo, na portinha, lá, só olhando as coisas aqui. Beleza, vamos lá. Vamos mudar a sustentação energética. Está ótima. É tudo o que a gente precisa nessa hora. Isso vale para todos. Assim como também quem acredita que acabou, morreu. Mas isso também, gente, não é regra. Isso não significa que vai ser assim e acabou. Mas tem alguns relatos que eu já li, alguns livros, inclusive, do Chico Xavier, de pessoas dormindo em camas espirituais mesmo, como se fosse um abrigo, um albergue, e as pessoas dormindo lá, escutando. Por que essa pessoa dormindo? Porque é isso que eu acreditava. Então, ela tem um tempo, como eu disse, não tem regra, não dá para a gente saber se isso vai acontecer ou não. Tem caso da pessoa estar lá dormindo por 50 anos, sei lá, com o tempo. Mas uma hora ela vai acordar. Uma hora ela acorda. Mas ela teve o merecimento. Então, assim, quando ela acordava, ela fala, pô, mas eu achei que eu ia dormir pra caceta. Eu achei isso pra mim acontecer. E esse sono que acontece, para ela, é benéfico. Porque se uma pessoa que acredita fielmente nisso, não, acabou, morreu, tenho certeza que é isso que acontece. Se a pessoa desperta lá de lá e... Teve o merecimento para isso, é importante falar. Eu acho que não acontece. Eu não acredito em Deus. Se eu sou ateu, eu acho que eu vou dormir pra sempre. Mas aqui, em vida, com uma pessoa boa, fez o bem, não sei o que. Teve o merecimento, o alcance, o merecimento. Exatamente. Então, se uma pessoa que teve essa vida toda, uma pessoa boa, imagina, acorda do lado de lá, a decepção que ela não vai ter, a revolta que isso pode causar nela, por ela ter sido desse GT, ter perdido a oportunidade de estudar... O travesseiro, o travesseiro do nenê, só o momento que a gente não desligue. A sua ligação é muito importante para nós. Voltamos. Voltamos. Só que eu voltei meio perdida, sem saber onde eu estava. É exatamente isso. Quanto mais você, quanto mais bem você faz, mais bem você recebe. E aí você dorme, de fato, por um período, você teve esse merecimento, e aí você desperta e vai fazer as ações que tiverem que fazer do lado de lá. É, as atividades que você tem, afinidade. Talvez, até assim, meu, eu fui ateu a vida inteira, não acredito em nada. Aí, depois que você teve todo o merecimento, fez o bem, não sei o que, dormiu um período, você acordou, você falou, pô, não, olha só, eu tô vendo que eu não achava que tinha nada, mas tem. Então, agora eu vou trabalhar para ajudar aqueles que acham que não tem nada na Terra a acreditar em alguma coisa. E assim, acontece também com muitos, não só falando em religião, ajudar a igreja, ajudar não sei o que, porque tem médicos que foram médicos na Terra, que desencarnam e continuam sendo médicos lá. Só que, médico, porque lá também tem os hospitais, né? Sim. Sim. Ah, a... André Luiz não era, se não me engano, meu, médico em vida? É. E ele, depois, ele tratou com o médico lá. É. E logo que ele morreu, ele falou, mas eu sou médico, o que você está fazendo comigo? Né? Ele deu uma questionada ainda. Então, assim, tudo isso, para falar o quê, meu irmão, minha irmã? Que, assim, quem somos nós na fila do pão para achar que a gente tem condições de saber alguma coisa? Tudo que a gente fala é baseado em estudos que a gente teve, às vezes em diálogo com entidades, com mentores, com guias, com mestres, mas não é a verdade absoluta. O que a gente sabe, por exemplo, o que nos parece óbvio, é que, por exemplo, aquele que acredita que, né, que vai explodir um monte de gente e vai se encontrar com os celestas verdes. Isso não vai rolar. Primeiro, ele se matou, se suicidou. Segundo, matou um monte de gente à volta dele. Ah, ele vai ter uma recepção, nossa. Né? Então, isso a gente tem que dosar. Agora, em essência, o fundamento é qual? Ah, então eu tenho que ter religião obrigatória? Não, você tem que ser bom. Faça o bem. Seja bom. A pessoa sendo boa, ela vai ter ajuda. E isso, o Caboclo, Sete Encruzilhadas, né, o meu pai, ele já falou isso, que tem muitos espíritos que são atraídos para os terreiros, né? Então, espíritos que estão vagando, que às vezes não sabem o que aconteceu, ou alguns até sabem que aconteceu, que morreu, eu preciso de ajuda. E eles são atraídos para lá, não só para o terreiro, para os centros espíritas, para algum lugar que os encaminhe. Isso por merecimento. Por merecimento. Então, às vezes... Que os encaminhe para a luz, né, claro. Sim. E muitos são encaminhados para as trevas, porque lá é o lugar deles. Infelizmente, tem que aprender um pouquinho mais para poder evoluir. Tudo isso para falar o quê? Sejam bons. E assim, mas também, não viaja, tá? Então assim, ah, nossa, eu vou ser bom e vou ter certeza que... Só por isso, né? Não, só por isso, mas assim, eu vou ter certeza, então, que do lado de lá vai ter, sei lá... Algo meio absurdo. Vai lá? Do lado de lá o Palmeiras vai ter Mundial. Cara, não vai. Não vai rolar. Tem gente que compra, né, um pedacinho no céu, não tem? Gente, não compra um pedacinho no céu, tá? É, isso aí, comprar assim no escuro nunca é uma boa opção. A chance de você ser enganado é grande. Tem que conhecer essa, tem que ver como é que funciona. Mas enfim, o resumo é, se você tiver o merecimento, do lado de lá, no primeiro momento, vai acontecer aquilo que você crê que acontecerá. Isso não quer dizer que existe... Ah, então, lá, 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 eles nos enganam. Não, eles nos amparam na nossa fé. Depois, todos fomos direcionados para a mesma caixinha para aprender, estudar, crescer e evoluir. É, porque só, rapidinho, desculpa, só para finalizar, né? Imagina, uma pessoa... Pela placa de parede, olha o céu e para baixo. Para o céu. Para o céu e para baixo. A placa diz para ir para o céu e para baixo. É, tem uma placa com uma seta para cima e outra para baixo. Enfim. Bem pertinente ao assunto. Mas assim, imagina, você, como eu falei lá no início, um católico que acredita que vai morrer, vai encontrar o Espírito Santo, ou que vai para o céu, que vai para o inferno, enfim. Aí aparece um caboclo, fala, o que é isso? Quem que é esse índio? Hã? Não vai ter o mesmo... Não faz, não tem o mesmo impacto, não tem sentido para ele. Ou, de repente, ele encontra um eixo, fala, o que é isso? Deus é mais... É, imagina, não, mas vai mais longe, sei lá, imagina alguém no Japão desencarnando. É, sei o que falar, né? E aí aparece o preto velho para ele. Oi, senhor, onde fica a porta do céu? Qual que é a lógica, gente? Então, assim, então, obviamente, por merecimento, o primeiro momento pós-desencarne é adequado àquilo que nós queremos. Depois a gente passa a fazer o jeito que tem que fazer. Mas tudo isso é de acordo com a bondade divina e com a inteligência suprema de Deus, que nós não temos nem condição de estar perto do mesmo ar que Deus respira. Enfim... É, para a gente encontrar Deus vai demorar um bocadinho. Ah, um bocadão. Eram esses os nossos comentários por dia de hoje. Se fez sentido para você e você esqueceu, relembro para você. Clica no like, é super importante para a gente. Eram esses os nossos comentários por dia de hoje. Nossa gratidão, nosso axé, nosso saravá. E um grande, um grande, um grande... Um grande abraço. Um grande abraço.